Depois que o governo derrotou na Comissão de Constituição e Justiça o relatório favorável à denúncia contra o presidente Michel Temer, hoje faltou o quórum para ler o novo parecer no plenário da Câmara. A reportagem é de Gioconda Brasil. A vitória na Comissão de Constituição e Justiça trouxe alívio para os governistas, mas a votação da denúncia no plenário ainda é uma preocupação. Nem governo, nem oposição tem o número mínimo necessário de deputados para abrir a sessão, 342. O governo tem uma base em torno, se você somar todos os partidos, em torno de 380 votos. E a oposição tem lá os seus 170. O que acontece? Nesse caso específico, alguns parlamentares dos partidos aliados votaram a favor da continuidade da denúncia. E nós, lógico, nós não temos esse número para que a gente possa votar. Na votação do relatório de Sérgio Sveiter, do PMDB, que defendia a aceitação da denúncia, PSDB e Democratas se dividiram. No DEM, foram três votos contra e um a favor. No PSDB, principal partido da base aliada do governo, a maioria queria o prosseguimento da denúncia. Cinco votos a favor e dois contra. Todos os integrantes dos partidos, PP, PR, PSD, PRB e PTB, votaram contra. A oposição disse que se trata de uma vitória falsa do governo, que só ganhou porque trocou 13 deputados que iriam contra Temer. Quem foi fiel ao governo agora cobra que os ministérios que pertencem ao PSDB e ao Democratas sejam redistribuídos. As trocas de última hora foram criticadas pelo relator Sérgio Sveiter. O que foi feito aqui na Comissão de Constituição e Justiça vai fazer com que esse resultado artificial aqui possa aparecer, possa aparecer uma derrota ao parecer, mas não vai, porque aqui é apenas o começo, o começo da discussão da matéria. No plenário da Casa, que é soberano, aqueles que foram retirados à força aqui poderão exercer o direito de voto. E mais do que isso, ninguém vai poder se esconder. Com a derrota do parecer de Sveiter, um novo relator foi escolhido. O deputado Paulo Abiáquio, do PSDB, é do grupo do senador Aécio Neves, que defende a permanência dos tucanos no governo. Ele apresentou um relatório contra a denúncia, que foi aprovado por 41 votos a favor e 24 contra. A leitura do parecer no plenário, que daria continuidade à tramitação da denúncia, não foi feita hoje como previsto por falta de quórum. Uma nova tentativa vai ser feita na segunda-feira, mas aqui o clima já é de recesso. O governo mudou radicalmente a tática. Antes tinha pressa para encerrar o desgaste e votar logo a denúncia. Agora não há pressa e joga a responsabilidade do quórum para a oposição. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou a votação da denúncia para o dia 2 de agosto. Nós precisaríamos para isso que a oposição viesse dizer não. Como a oposição sabe que a derrota é certa, a oposição foge. O governo tem a grande maioria, esmagadora maioria aqui no plenário. Então cabe ao governo tomar a iniciativa e colocar em votação. Então...